Boa tarde galera, seguidores do canal, estamos aqui mais uma vez com o Mitsubishi Lancer, nosso cliente aqui, o Gabriel, acabamos instalar esse central multimídia com Android, acho que esse Android aqui é o novo, não lembro, mas um belíssimo produto, todos os aplicativos já instalados nela, TV digital, integrado no sistema, isso ai, aqui também nós temos o Waze, que é bastante interessante, ele é dual zone, você pode estar ouvindo uma coisa enquanto o aplicativo de GPS trabalha normal, na hora que ele falar ele corta o som do que você estiver ouvindo, aqui nós vamos desligar, aqui também nós temos o YouTube, muito legal também, aqui ó, show de bola, aqui você, temos o USB original, no caso nós habilitamos esse veículo aqui, USB do porta-luvas aqui no braço, aqui que tem aqui, nesse lance, esse veículo também nós instalamos a câmera de ré, já tinha o sensor de estacionamento do cliente, é isso ai galera, uma belíssima central ai ó, mais um trabalho ali no Van Shop, em minhas instalações, dúvidas, é, uma dúvida, pergunta é só entrar em contato com o mostro, um abraço e até a próxima. E aí